A saga continua, ou melhor, o buraco continua sem ter fim. Se não bastasse as empresas norte-americanas terem cortado relações com a Huawei, agora a empresa chinesa assiste até algumas operadoras asiáticas virando casaca e apoiando a medida estabelecida pelos Estados Unidos. Acusada pelo presidente Trump de ajudar a China a espionar o governo norte-americano, a Huawei, por enquanto, está esperando para saber se vai ou não continuar poder a usar a plataforma Android em seus dispositivos. Se já não é problemático o suficiente, depois de diversas empresas como Qualcomm, Google, Intel e Panasonic terem virado as costas para a gigante chinesa, agora operadoras de telefonia móvel da Ásia suspenderam as vendas de celulares da marca. A entity Docomo, maior operadora do Japão, anunciou que parou de comprar o novo aparelho P30 da Huawei, enquanto a rival KDDI informou também que adiaria a introdução do aparelho sem dar muitos detalhes. Outras empresas, como a Y-Mobile, da SoftBank Corp., anunciaram medidas semelhantes. A operadora taionesa Chungua Telecom também declarou que não lançará novos smartphones da fabricante chinês e espera que o governo tome as medidas apropriadas para evitar confusão no mercado. A preocupação mais urgente entre os usuários dos aparelhos da Huawei é em relação ao Android. Um porta-voz do Google disse que continuará a fornecer atualizações de softwares e patches de segurança para os modelos Huawei existentes nos próximos 90 dias. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br